Música Amigos, bom dia a todos. Bom dia. Que paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Inicialmente eu quero agradecer em primeiro lugar a nossa querida amiga Raimunda pelo convite que ela nos fez de aqui estarmos participando desta roda de conversa. Que é mais desafiador porque vamos estar ao lado do nosso querido amigo Flávio Santos que nós bem o conhecemos do ponto de vista do seu conhecimento doutrinário. Agradecer a casa pela oportunidade de aqui estarmos também pela primeira vez na condição de palestrante porque recentemente estivemos como ouvinte na palestra de Marcel Mariano que é que esteve falando sobre a Gênese. E nós estávamos aqui participando também desse momento. Que seja, pois, o primeiro de outros tantos encontros em que estaremos, seja como ouvintes, seja como palestrante para falar um pouco a respeito da doutrina dos Espíritos. E hoje em especial, conforme nos foi proposto nesta roda de conversa, falar sobre esse tema que se encontra no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que é falar sobre os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da vinha e que diz respeito, na verdade, a todos nós, de uma certa forma, que nos dizemos seguidores de Jesus. E no atual momento do processo evolutivo, regenerativo da Terra, em que a Terra está passando, é de grande valor e importância nós estarmos pensando sobre essa passagem. E são muitos os livros que recorrem a essa parábola evangélica. A exemplo do Evangelho, nós temos outros tantos autores, sejam eles espirituais, espíritos, sejam eles encarnados no corpo, alma, que estão falando e discutindo, refletindo sobre essa parábola de Jesus. Que a princípio parece ser, como tantas as outras de Jesus, uma parábola simples, mas como diz também Flávio, bem emblemática. Porque nos faz pensar a respeito daquilo que está para além das palavras. Porque quando Jesus trazia a sua mensagem, ele não estava preocupado necessariamente com aqueles corpos, com aqueles indivíduos, com aqueles que ali estavam ouvindo simplesmente. Há exemplo do que hoje faz a doutrina dos Espíritos. Na verdade, a mensagem para o Espírito imortal, que precisa decodificar a mensagem de Jesus para poder empreender a mudança, a transformação necessária, para poder se tornar, dentro da perspectiva divina, Espíritos perfeitos, conforme o próprio Jesus nos desafiou a sermos, enquanto estivéssemos em trânsito pelas sucessivas reencarnações, pelas quais haveríamos de ter para atingirmos esse ideal, esse objetivo maior, que é a perfeição. Daí ele ter dito que deveríamos ser perfeitos, como o perfeito é o nosso Pai Celestial. E quando nós absorvemos a mensagem, quando nós entendemos o seu conteúdo e o seu valor, e não só isso, quando nós colocamos em prática, fica mais fácil nós divisarmos, nós atingirmos esse ideal para o qual todos somos criados, simples e ignorantes, mas fadados a essa perfeição. E quando nós assumimos essa responsabilidade de reencarnarmos na condição com o conhecimento da doutrina dos Espíritos, a terceira revelação trazida pelo mundo espiritual superior para nós, Espíritos encarnados, nesse processo de ir e vir através das reencarnações, se torna-se ainda mais difícil e desafiador. Porque, conforme diz o Evangelho, a cada um será pedido daquilo que obteve. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, esse título de trabalhadores da última hora é de grande valor e de grande responsabilidade considerando esse momento transitório pelo qual a Terra está passando, não apenas pelas mudanças que estão acontecendo, porque o que diferencia a regeneração de hoje, as transformações que hoje acontecem em relação às do passado, é que desta feita, há mudança, há transformação, é na perspectiva moral do ser, do Espírito, e não mais geológica, física, aparente. Ou a gente vai, ou a gente vai, porque é chegado a hora, os tempos, por fim, são chegados. e não adianta ficar apenas na letra que mata, no discurso, no conhecimento teórico, é chegado o momento para que nós façamos valer o direito do conhecimento dessas verdades libertadoras, conforme propôs Jesus em uma também das suas muitas citações, nos chamando a atenção da necessidade que deveríamos ter de conhecermos a lei, a verdade, para que ela nos libertássemos. Então, para que a gente não se delongue muito quanto à questão da parábola dentro dos nossos quarenta minutos, nós vamos trazer na perspectiva do Evangelho algumas dessas reflexões iniciais que nós colhemos para pensarmos juntos a respeito daquilo que possivelmente gostaria de ter dito Jesus quanto a essa parábola. Mas a gente poderia dizer também inicialmente que a parábola dos trabalhadores da vinha ou os trabalhadores da última hora, ela se encerra em pelo menos em três partes. Ou podemos pensar na parábola que nós citaremos e comentaremos no decorrer desse trabalho em pelo menos em três partes significativas conforme veremos. Então, dentro das ideias que ela se fundamenta antes de conhecermos parte por parte desta parábola, nós podemos considerar que a primeira delas é exatamente o valor do trabalho para o progresso humano. E é importante que nós entendamos isso. O trabalho como sendo um valor, como sendo um talento, como sendo algo extremamente importante e necessário para o atingimento do progresso. E esse progresso não está circunscrito apenas, tão somente, no que diz respeito às conquistas materiais. Considerando que no nosso estágio atual de humanidade, nós, quando pensamos em trabalho, pensamos apenas em nos darmos bem do ponto de vista material. das conquistas efêmeras transitórias que esse mundo de provas e expiações é capaz de nos dar. Então, dedicamos todo o nosso tempo, quando não para o descanso físico igualmente, para desenvolvermos atividades que possam nos trazer um resultado material. E aí surge, então, a ganância, o egoísmo, o desejo da posse, do acúmulo de muitas coisas, no sentido de conquistar bens materiais. Em que pese que esses bens materiais, e há de se dizer disso nesse momento, também são de Deus. Mas, são conquistas transitórias, importantes, até para o despertar dessa consciência de seres espirituais. E que precisamos transformar o ambiente no qual nós vivemos. a própria história da humanidade nos narra isso. Que foram através dessas conquistas do desenvolvimento das ciências, do intelecto, que o homem conseguiu se apropriar de vários recursos, de várias ferramentas, que hoje podem nos possibilitar a conquista do bem-estar físico, de uma boa casa, dessa locomoção rápida. Estávamos ali, embora que próximos, mas chegamos aqui em cinco minutos por conta do veículo que nos trouxe e de outras possibilidades que o dinheiro, que a riqueza, que os bens materiais nos facultam. É verdade, a gente não pode prescindir disso, a gente não pode negar a importância, até porque está lá também no Evangelho, é a utilidade providencial das riquezas. Então, é preciso que tenhamos esse progresso material. Nesse aspecto, nós já o fizemos e muito através das reencarnações. Talvez aí esteja, aspas, o pecado, porque nós apenas visamos o aqui e agora e esquecemos que somos espíritos e que todos os dias a vida nos dá essa prova de que nós não conseguiremos levar essas conquistas materiais, essas riquezas para o outro lado da vida. Em que tese, que tempos, outrora, como se tentávamos fazer isso ao colocar os bens materiais dentro do caixão. Mas, ainda assim, em chegando lá, não nos dava a possibilidade de tê-los de volta. O progresso que a mensagem encerra, não apenas do ponto de vista material, mas, sobretudo, do ponto de vista moral e espiritual. Então, o valor do trabalho em nos conhecendo, o trabalho do autoconhecimento, o trabalho do despertar da consciência lúcida em relação às coisas de Deus, a essa nossa identificação enquanto filhos de Deus, coisa que, ainda hoje, infelizmente, não conseguimos vivenciar, internalizar, por mais que o mundo espiritual superior tenha nos oferecido condições para tal, frente a esse volume de informações que, a todo momento, eles vêm nos trazendo os Espíritos a fim de despertarmos para esse trabalho que a mensagem, a parábola, os trabalhadores da última hora, nos propõem. Então, nesse sentido, podemos dizer que uma das ideias básicas da parábola é o valor desse progresso humano e espiritual que precisamos fazer na Terra. Conosco, a fim de que a Terra possa vir a ser, dentro da perspectiva evangélica de Jesus, aquela Terra de mansos e de pacíficos, porque, bem-aventurados, são os mansos, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, esses trabalhadores da última hora, aqueles que serão escolhidos conforme encerra também a parábola, porque, embora todos estejam sendo convidados, mas nem todos serão os escolhidos, serão aqueles que verdadeiramente empreenderem esse trabalho, essa ação de autotransformação, de automoralização, para termos esse mundo que Jesus, quando esteve conosco, reduziu na expressão o reino de Deus. Esse reino de beleza, esse reino da alegria, esse reino da paz, esse reino da felicidade, que todos nós já desejamos e queremos, mas que não virá, que não seja pelo processo da autotransformação, da renovação íntima, ou como diz a doutrina espírita, pela reforma interior de cada um de nós que se assomará no coletivo da humanidade. Nesses dias, nesse tempo, podemos dizer, então, que a Terra tornou-se esse mundo de bem-aventurados. E na pergunta 678 do livro dos Espíritos, Kardec, quando vai trabalhar essa lei do trabalho, ele inquire aos Espíritos o seguinte, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido às mesmas necessidades do trabalho, e é uma pergunta interessante, que vai nos chamar a atenção quanto aos níveis, às gradações do trabalho que nós podemos executar em uma mesma existência. E aí, os Espíritos assim disseram a Kardec, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. mas não creais com isso que o homem fique nativo e inútil, a ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. Olha essa última parte da resposta, voltemos a ela, a ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. E aí, a gente entende por que aquele pai de família, aquele senhor saiu de madrugada a chamar trabalhadores para a sua vinha. Porque a ociosidade é inútil em qualquer situação. E quanto tempo nós gastamos na ociosidade, na inutilidade, quando poderíamos estar fazendo uso desse tempo, desse recurso, não apenas para amelhar as coisas da terra, mas as coisas de Deus. Para investirmos nesse patrimônio espiritual que somos, uma vez, na identificação de filhos de Deus, para acelerarmos o nosso progresso material e espiritual, a fim de nos aproximarmos cada vez mais do pai. E quanto mais evoluído, mais nos colocamos a serviço de Deus, conforme propôs Paulo de Taço, naquele momento em que ele já estava em um estado de luminosidade, onde ele diz, pai, o que queres tu que eu faça? E se coloca à disposição para o serviço na prática do bem. Então, nesse sentido, a gente precisa considerar esse aspecto da parábola os trabalhadores da vinha. E, então, seguindo, podemos também considerar o significado do trabalhador da vinha. E aí, nos lembramos daquela citação em que Jesus vai dizer, nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu pai que está nos céus. E a vontade do pai que está nos céus é que façamos esse trabalho de mudança, de transformação, de renovação íntima, onde, na vinha do Senhor, no ambiente no qual o pai nos colocou para desenvolvermos as nossas habilidades e as nossas competências, um ao lado do outro, nos entre ajudando para que a transformação ocorra. Porque esta mudança planetária, essa renovação na qual tanto falamos e propagamos, não virá de um grupo apenas, de um indivíduo, mas sim coletivamente para que possamos adquirir condições para ascendermos ao mundo do ponto de vista da hierarquia deles uma plataforma melhor, uma condição melhor. Por isso, essa ideia de que o significado do trabalhador dá vinha do Senhor. Muitos estão sendo convidados a trabalharem na vinha do Senhor. Mas nem todos serão os escolhidos. Porque, ainda que nos dizendo espíritas, trabalhadores da última hora, não fazemos muitas vezes de acordo com a vontade do Pai. Porque criamos resistências, somos mal humorados, fazemos com interesses pessoais e lembrando nesse sentido, nos vem aqui a mente, quando Jesus também nos faz pensar sobre a questão da caridade. Quando ele vai dizer, por exemplo, que deveríamos fazer com uma mão sem que a outra veja. Porque quantas vezes fazemos até o ato benevolente, mas com interesses pessoais e materiais, visando o nosso bem-estar próprio, quando na verdade não tem o verdadeiro sentido da parábola evangélica de se colocar em favor do desinteresse, se colocar com alegria, com discernimento e consciência da nossa identidade espiritual que já podemos e que já deveríamos fazer. Então, nesse sentido, a gente precisa entender o significado de trabalhador da vinha. E o Senhor vai a cada período do dia, conforme veremos também, aliciando, chamando, convidando aqueles que estavam na ociosidade, sem o trabalho. E às vezes nós temos o trabalho, mas vamos mal-humorado, reclamando, mal-dizendo, fazendo, me perdoe aqui a expressão, não sei se pode, mas vai lá, a meia boca, como se diz os jovens, no sentido de fazer de qualquer forma, sem a devida interesa, sem a devida entrega, com a qualidade que já poderíamos fazer. E aí, o que acontece? Quando voltamos ao mundo espiritual e que, acreditando que seremos recebidos pelos anjos e os arcanjos, que o tapete vermelho será estendido para passarmos e que todos estarão lá nos louvando, dizendo, graças a Deus, que chegou um Espírito iluminado, nós não conseguimos muitas vezes ver um palmo à nossa frente do nariz. Encontramos em um ambiente que a gente se pergunta, mas meu Deus, por que eu estive aqui? Por que eu estou nesse ambiente de sofrimento, de dor, onde tudo é solidão, em que André Luiz, doutor Bezerra de Menezes ou aqueles que dizíamos falar durante as médiunicas, processar as comunicações, não vieram me atender. onde estão todos? Há exemplos daqueles que dormem aguardando que o Senhor vá lá despertá-los e isso não acontece, embora sendo trabalhadores da vinha do Senhor, porque não fizeram com a qualidade que deveriam. Então, não é a quantidade do fazer, porque muitos desses trabalhadores da vinha querem abarcar tudo, é de segunda a domingo em todos os horários, querem ser trabalhadores achando que os melhores poços são aqueles que dão títulos, honras materiais. E a qualidade desse fazer? Porque muitas vezes, o servir um copinho de água para aqueles que estão tomando passe tem muito mais qualidade do que aquele que estão dando o passe. mas a gente não quer ser o distribuidor do copinho de água, a gente quer ser o passista, porque dá aquela ideia, muitas vezes falsa, que a gente tem uma energia superior e que vai desobsidiar todos que passem por mim, porque a minha, o meu passe era uma expressão comum, pelo menos antigamente, que dizia assim, o meu passe é um passe mais forte, forte em que? Em tamanho? em massa? Qual é a qualidade do meu trabalho? Então, são esses que muitas vezes são pegos de surpresa quando chegam do outro lado da vida e não conseguem se perceber, precisando voltar para recomeçar tudo de novo com essa consciência de espiritualidade, de espiritualização que ainda me permitam também dizer nos falta para a maioria de nós que nos dizemos espíritas e trabalhadores do Senhor. E, por fim, a terceira ideia básica dessa passagem é exatamente, deixa eu ver aqui, para a gente entrar propriamente no tema, é... é isso mesmo, só esses dois. Então, a partir de agora, a gente vai poder conhecer um pouco a citação. Nesse particular, ou a parábola, eu escolhi, na verdade, esse livro que alguns conhecem, provavelmente, que são Parábolas Terapêuticas de Alírio de Serqueira Filho, em que ele vai estudar cada uma dessas parábolas de Jesus na forma terapêutica, psicológica, e que muito tem nos trazido contribuições a favor do nosso crescimento espiritual. Então, a gente vai trazer as citações, fazendo breves abordagens, até por conta do tempo, a fim da gente dar o tempo necessário para a roda de conversa, que eu acho que é o mais importante. Então, Jesus começa dizendo o seguinte na parábola, Porque o reino dos céus é semelhante ao homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha e ajustando com os trabalhadores um denário por dia mandou-os para a sua vinha. E aí, a gente começa a pensar quem é esse pai de família na representação simbólica de Deus que vai convidar exatamente esses homens, esses trabalhadores a trabalharem na sua vinha. Esses trabalhadores nada mais são do que nós mesmos. A vinha representa a humanidade, o mundo no qual Deus nos colocou para desenvolvermos os nossos talentos. O Senhor fez uma longa viagem e nesta viagem ele chamou três dos seus servos fazendo um paralelo com essa outra parábola a dos talentos e deu a cada um um denário uma quantidade de moedas e disse a eles que eles as usassem da melhor maneira possível. É o que ocorre de uma certa forma nos trabalhadores da vinha. Venham para a minha vinha, venham trabalhar no mundo, na terra, no nosso planeta porque esta vinha precisa ser melhorada, precisa de trabalhadores. Então o pai sai desde a madrugada assalariando, convidando pessoas para trabalharem no planeta terra, na terra, a fim de que ela se torne um ambiente melhor, considerando que a exemplo do que diz Allan Kardec a terra está em uma condição do ponto de vista evolutiva planetária bem aquém do ideal a ser atingido, pois que começou como todos na condição primitiva e que hoje se encontra na condição de provas e expiações para atingir a condição de perfeição, de um mundo perfeito. Para tanto, é preciso que trabalhadores existam, é preciso que os trabalhadores tomem desta chahua que entrem para desenvolver o trabalho que precisa ser feito, a fim de que ela seja remodelada. E então estabeleceu para cada um desses assalariados um denário, uma moeda, um valor ao final do dia. Essa madrugada simbolicamente representa desde o início da evolução do homem na terra, que os espíritos vêm nos convidando a estarmos a serviço. E aí a gente entende que esses trabalhadores, conforme diz aqui a passagem, por exemplo, e saindo perto da terceira hora, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes e de vós também para vinha e dar-vos eis o que foi justo e eles foram. Reparem que a parábola, ela vai nos dizer que a cada período do dia o Senhor chama esses trabalhadores para vinha. O que que isso significa dizer? Que dentro dessa ideia do evolucionismo, das reencarnações, que era a terceira parte que eu tinha perdido, que trata exatamente do processo reencarnatório, em cada período do dia, em cada período da evolução humana na terra, o Senhor vai convidar exatamente esses trabalhadores para estarem movimentando o arado, para estarem revolvendo a terra, para estarem trazendo a sua mensagem. E aí nós temos ao longo da história, conforme nos diz os livros bíblicos e a própria história de um modo geral, que tivemos na terra vários homens e mulheres que fizeram esse trabalho. Os antigos, os primeiros profetas, Moisés e todos aqueles que vieram depois de Jesus, foram esses trabalhadores da primeira hora. Foram esses que foram chamados pelo Senhor para poder trabalhar com ele. E reparem que quando o próprio Jesus esteve na terra, na passagem evangélica, nos primeiros capítulos do Novo Testamento, Jesus saiu chamando os seus discípulos, aqueles homens ignorantes, para trabalharem também na sua vinha, considerando que de acordo com a questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o governador planetário da terra, é o modelo e o guia, e ele esteve em corpo físico conosco para nos chamar a esse trabalho, ele foi um dos grandes operários nesse processo da ressurreição da terra, da transformação e da renovação do planeta terra, e ele convidou doze, porque ele sabia que não poderia fazer o trabalho sozinho, como um bom agricultor, ele convidou servidores a estarem com ele, e na periferia do seu processo, ele convidou outros tantos, chamando para trabalharem com eles, são aqueles homens, são aquelas mulheres, são aqueles jovens, que se sentiram atraídos pela mensagem de Jesus, e que continuaram após ele, levando a mensagem desse reino de Deus, o reino da alegria, o reino da felicidade, o reino da paz, do respeito, da união, da irmandade, da fraternidade, que infelizmente nós ainda não conseguimos de fato implantar e viver na terra, então ele sai de madrugada, ele sai às seis horas, ele sai ao meio dia, ele sai às três horas e ele já vai sair na undécima hora, lá para às dezessete horas, quando ele chama esses trabalhadores para pagar o dia de trabalho por eles, então a gente percebe que o senhor, o pai de família, ele teve uma atitude de justiça, porque ao convidar cada um deles, dos trabalhadores, seja em qual dessa parte do dia, disse-lhes que haveria de dar ao final do dia o pagamento que tinha acertado, que foi exatamente um denário, mas aí o que acontece, vamos lá, e aproximando-se à noite, estou encurtando porque eu estou de olho no relógio e saindo perto e aproximando-se à noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário começando do derradeiro, dos últimos até os primeiros. e esses que vieram na undécima hora, já no fim da tarde, receberam, trabalharam em torno de uma hora apenas, estes receberam um denário. Aqueles que começaram lá às seis horas da manhã, acreditaram, porque estavam ali vendo o pagamento, e é interessante, rapidamente, um parêntese, que Jesus se apropria de elementos e símbolos comuns da sua época, porque nesse tempo também o procedimento era semelhante, para pagar os seus trabalhadores e trazer a mensagem para além das palavras que matam e o espírito que vivifica. E então, chegando a esse momento, ele vai dar aos primeiros o denário. Aqueles que ali estavam de olho grande, achando, poxa, esse é bom. Se o senhor dá aos últimos um denário, certamente vai nos dar dois ou três, porque começamos lá no início do dia. E normalmente, a gente ainda pensa nessa perspectiva, né? A gente tem a usura do dinheiro e da riqueza, achando que o nosso salário tem que ser sempre maior do que o salário do colega que faz o mesmo trabalho ou algo que valha. mas, para a surpresa deles, quando foram receber, todos eles receberam também um denário. E aí veio a insatisfação, o murmuro, a chateação, a reclamação, mas como pode, senhor, destes um denário àqueles que começaram no final do dia e a nós igualmente um denário, onde estaria a justiça? e aí entra o senhor com aquela citação que é bem interessante quando ele diz assim, só para ser bem textual, mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um denário, toma o que é teu e retira-te, eu quero dar este derradeiro aos últimos tanto como a ti ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu ou é mal teu olho porque sou bom então ele traz essa reflexão e há de se dizer que de alguma sorte nós assim nos comportamos na vida com esse olho mal visando apenas interesses particulares não reconhecendo que o outro talvez esteja em uma necessidade maior do que a nossa e que houve uma justiça por parte do senhor porque no contrato ainda que verbal já que a época não tinha cartório não tinha condições de se assinar o papel se propôs verbalmente como ainda hoje em muitos ambientes do interior se faz pela palavra aquele valor acertou-se e aí ficou tudo tranquilo mas ele não concordou não aceitou e isso gerou esse mal estar ou seja estávamos na vinha do senhor por interesse e aí vem a questão porque que nós somos considerados esses trabalhadores da última hora porque há de se dizer isso e é importante que a gente pense também nessas perspectivas porque dentro da ideia de que um dos pontos básicos da parábola é a reencarnação e que esse tempo que o senhor nos convida a cada período da nossa evolução para o trabalho nós negamos enquanto trabalhadores nós dissemos não senhor a exemplo da parábola das bodas porque faz uma correlação com os trabalhadores da vinha hoje eu não posso porque eu tenho muitos afazeres eu tenho que cuidar da minha boiada eu tenho que cuidar da minha casa do meu campo eu tenho meus afazeres não posso ainda ir para a festa dos convidados a gente está sempre dando desculpas para fazermos aquilo que já deveríamos ter feito há muito tempo a fim de alcançarmos uma condição espiritual melhor do que a que hora nos encontramos então é preciso nos lançarmos plenamente e porque é que o senhor ele deu um denário seja o primeiro trabalhador da primeira hora seja aquele último da última hora os derradeiros porque diz o alírio ser queira filho que um denário representa na verdade o trabalho da boa ação porque o trabalho da entrega do fazer plenamente o serviço e se todos cooperaram é que nem me vem aqui também a mente aquela ideia que hoje se trabalha muito nas organizações quando se faz um trabalho em equipe quando a gente faz um trabalho em uma organização em equipe visando atingir aquele resultado aquela meta se a meta foi batida a ideia que se dá é que todos conseguiram fazer a parte que lhe cabia na tarefa ainda que uns façam um pouco menos e o outro faça um pouco mais mas o fato é que o resultado é coletivo logo o brinde aquilo que vai ser oferecido vai ser para a equipe e repartido igualmente para todos essa é uma ideia que a parábola nos traz quando o senhor resolveu dar um denário a todos porque foi feito por todos de boa vontade igualmente na mesma sintonia logo não seria justo dar ao outro um valor a mais em relação àqueles outros então é por isso que o senhor ao final do dia resolveu conceder um denário para cada um e aí existe a justiça divina porque todos são chamados muitos são chamados mas nem todos são escolhidos e nesse ponto a gente precisa pensar de conformidade com as ideias trazidas pelo alírio quando ele vai nos propor as seguintes a seguinte reflexão para nós entendermos o valor de ser espírita nós temos um papel importante na transformação planetária é chegado a hora de nós dizermos verdadeiramente o que estamos fazendo aqui na terra nessa encarnação quais são os proveitos quais são os trabalhos que verdadeiramente eu estou empreendendo a fim de que ao final do dia ao término da minha encarnação eu possa ter a consciência tranquila de que eu cumpri com a minha tarefa na vinha do senhor e esta vinha ela é representativa porque quer nos dizer que não importa o local não importa onde o senhor me colocou para trabalhar o que importa é que eu tenho que realizar o trabalho dentro desta qualidade dentro do desprendimento e daquilo que eu já posso dar de melhor porque somente desta forma nós seremos os escolhidos porque não basta estar na vinha do senhor não basta estar encarnado não basta se dizer espírita mas é preciso sobretudo fazer valer o direito da concessão que nos foi dada nessa encarnação para acelerarmos o nosso processo de engrandecimento moral e espiritual pelo trabalho no bem a simbologia do trabalhadores da vinha do senhor quer nos dizer isso o trabalho no bem a propagação da mensagem de Deus trazida por Jesus e aí a gente entende porque o próprio Cristo dissera aos seus discípulos já nos últimos instantes da sua permanência física na terra ide e pregai levai a mensagem de Deus a todos os ambientes e lugares e para concluirmos o Alírio nos deixa essa reflexão para que nós pensemos juntos a fim de que amanhã a consciência de culpa e esse amanhã não significa apenas estarmos desencarnados de confronto com a própria consciência mas com o passar do tempo das décadas com o passar dos anos não fiquemos com aquela sensação de conflito interno com a sensação de que nós perdemos o tempo o sentimento de culpa que nos toma que nos deprime que nos faz surtar muitas vezes e aí ele então propõe finalizando o que eu estou fazendo com estas horas que Deus me oferece para o trabalho no bem o que eu estou fazendo com o tempo que ainda me resta não é o tempo que me falta mas é o tempo que ainda me resta nesta oportunidade física porque o Espírito prova a sua grandeza espiritual moral na terra no confronto das suas experiências humanas daí a necessidade de repensarmos valores de mudarmos de comportamento de atitudes para não dizer ah senhor eu trabalhei muito mas foi o muito quantitativo e o muito qualitativo como é que ficou se perdeu entre as muitas coisas que nós guardamos acreditando que eram valores imprescindíveis para a alma mas as vezes apenas acúmulos para a satisfação do nosso ego porque hoje eu sou presidente hoje eu sou diretor hoje eu sou palestrante hoje eu sou médio hoje eu sou doador de sopa de pão de agasalho eu sou um trabalho de coisa mas como está sua reforma íntima os seus valores será que está no mesmo nível então ele ainda nos propõe eu estou simplesmente deixando passar o tempo para ver como as coisas ficarão ou estou realmente utilizando todo o tempo disponível todo o tempo disponível para realizar o bem no limite de minhas forças para minha transformação e para auxiliar no processo de regeneração planetária não dá para a gente estar aqui hoje mas fazendo de conta vendo a parábola dos trabalhadores da vinha como sendo mais uma parábola dentre as muitas aquelas que Jesus nos deixou mas para que a gente possa estar se auto perguntando o que mesmo que eu estou fazendo do tempo que ainda me resta porque a gente não sabe a que momento retornaremos a pátria espiritual mas seja em qual momento for aqui agora ou mais tarde ou daqui mais um tempo o fato é que haveremos de nos apresentar ao Senhor o que fizeste tu do talento que te destes transformastes em algo para mais ou como muitos de nós fazemos na maioria das vezes em nossas reencarnações como aquele servo ou trabalhador do Senhor nós o enterramos nós colocamos debaixo da terra com medo de arregaçar as mangas e trabalhar na vinha do Senhor com desprendimento e com total entrega a fim de que o nosso tempo seja validado do ponto de vista da nossa realidade espiritual e da condição que já podemos para transformar a terra nesse momento de regeneração planetária na qual ela se encontra portanto é preciso que nós pensemos com carinho com cuidado com atenção para que amanhã frente a própria consciência não entremos na consciência de culpa pelo tempo perdido quando poderíamos ter investido a serviço de Deus muita paz muito obrigado a todos a todos Obrigado.